Então, outro dia eu estava vendo um programa dessa menina, chama-se Débora Barbosa. Ela faz um programa nos vídeos e ela está na Inglaterra estudando, do ponto de vista histórico, o serviço de inteligência e organizações secretas, sociedades secretas, etc. No Brasil, o único sujeito que estuda, só tem três tipos de pessoas que estudam isso. O sujeito que é representante de alguma sociedade secreta ou serviço de inteligência exterior, então ele está trabalhando para isso. O representante da ciência estabelecida, que acha que tudo isso é palhaçada, isso é a teoria da conspiração, etc. E o terceiro tipo é eu. Só eu estudei esta coisa, sem ser representante de uma sociedade secreta, nem porta-voz da negação da existência de tudo isto. E, evidentemente, eu aprendi que o uso do termo teoria da conspiração é um dos instrumentos principais para você esconder certas realidades. Eu sugiro que vocês assistam os vídeos dessa menina, porque ela está fazendo uma coisa que eu também fiz, só que isto foi um elemento do meu trabalho. E dela é o assunto básico dela. Então, evidentemente, ela está dando milhões de informações que eu não tive nem tempo de dar, nem oportunidade, mas que são muito importantes. E, por exemplo, um dos últimos vídeos, ela fez assim, é a operação de você esculhambar a verdade através de gracejos, piadas, etc., etc., e fazer isso de maneira tão repetida que as pessoas ficam com vergonha de averiguar se aquilo existe ou não. Por exemplo, eu vi toda essa discussão sobre o negócio de terra plana, o número de pessoas que dizem, não, mas isso não se deve nem discutir, não se deve nem levantar a pergunta. Ele levantou, você já é imbecil. Eu falo, como? Eu sou um ignorante de terra plana, nunca tinha ouvido falar desse negócio. Eu vi lá um videozinho sobre terra plana, eu falo, eu quero saber que porcaria é essa, porra. Ah, mas não pode. É sinal de que eu sou um louco. Então, tem pessoas que, de fato, acham que eu sou louco. Um deles foi o Alexandre Fruta. Ele disse, no tempo que ele era crítico da esquerda, ele era até inteligente, mas agora ficou louco. Digo, olha, o Alexandre Fruta, você sabe que a profissão dele, a experiência intelectual dele é mostrar pinto e bunda. Por isso que ele fez a sua vida inteira. Nunca estudou nada, nunca leu livro nenhum sobre isso aí, mas agora já tem a sua opinião.